Como o sol que vem pra aquecer Uma luz, o luar, vem nos iluminar Minhas noites de escuridão Dissipadas estão diante de Ti Os Teus sonhos eu quero viver Põe em pinto ao sol pra cumprir Teu querer E que dia após dia eu possa estar Firmado em Ti, minha rocha, meu libertador Oh meu Deus, eu Te amo tanto E eu sei o mais de Ti dentro de mim Oh meu Deus, ao Teu amor me aberto Meu coração a Ti entrego Em forma de louvor Oh meu Deus, ao Teu amor Eu Te louvarei Senhor Que grandes coisas o Senhor tem feito por nós A Tua graça, a Tua misericórdia É causa e nós não sermos consumidos E hoje estou aqui Senhor E levanto um clamor Porque a glória, a honra é Tua O louvor é Teu Eu ergo minhas mãos Te adoro Pai Porque Tu és grande Tu és grande Tu és grande Senhor Os Teus sonhos eu quero viver Põe em mim Tua unção Pra cumprir Teu querer E que dia após dia eu possa estar Firmado em Ti Minha rocha, meu libertador Oh meu Deus, eu Te amo tanto E eu sei o mais de Ti dentro de mim Oh meu Deus, ao Teu amor me aberto Meu coração a Ti entrego Em forma de louvor Em forma de louvor Oh meu Deus, eu Te amo tanto E eu sei o mais de Ti dentro de mim Oh meu Deus, ao Teu amor me aberto Meu coração a Ti entrego Em forma de louvor Oh meu Deus, ao Teu amor me aberto Em forma de louvor Oh meu Deus, ao Teu amor me aberto